E hoje galera, peguei esse menino que estava agoniado me pedindo para fazer um vídeo ensinando ele a andar de bicicleta Apesar que ele já tem as manhas, porém ele ainda anda com as rodinhas Só que tem algumas coisas para ensinar para ele, por exemplo, usar isso aqui na descida Nós já vimos no vídeo que eu mostrei que ele ganhou a bicicleta que ele já sabe usar o freio Ele para nas ruas e já usa o freio Agora vamos ver se ele vai saber usar o freio nas descidas Esse vai ser o desafio para ele e vamos ver se ele consegue também subir pedalando Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo Para quem não me conhece, eu sou o Rafael Eu sou o Daniel E no vídeo de hoje é isso mesmo que acabamos de falar Peguei esse menino para dar as voltas Vou aproveitar que eu tenho que ir lá perto da entrada da cidade Que eu vou buscar uma coisa que me presentearam, uma coisa muito boa Que vai sair no próximo vídeo, vai ser uma interligação com esse vídeo A gente começou esse vídeo agora Estamos de encontro, a benção que eu recebi Uma grande conquista aí, graças a Deus Deus usou a vida de alguém e fui abençoado E resolvi nesse trajeto ensinar algumas coisas para o Daniel na bicicleta Então bora com nós nesse vídeo Aqui ele já tem as manhas, as ruas tranquilas, no reto Apesar que tem uma inclinação aqui, às vezes ele fica meio torto na bicicleta E isso aí é o inimigo da... Apesar que as rodinhas que atrapalham também dele se equilibrar Mas, bem tranquilo aqui Aqui a criançada no parquinho brincando Rapaziada jogando bola E o Daniel pedalando Então o desafio do Daniel está chegando Que vai ser a descida E aí Pronto, chegamos aqui na esquina Que é a descida que nós vamos encarar Então vamos lá, Daniel Já tombou a bicicleta Ai meu Deus Ainda bem que ele está devagar Agora eu preciso tomar cuidado Se esse menino desce direto aqui Segura aqui minha bicicleta Olha, ele está brigando comigo ainda Vê esse pôr de negócio desse Olha lá Olha lá, você vai freando Vai freando devagarzinho A bicicleta aí bem devagarzinho Se você soltar ela vai com tudo E você vai parar lá nos matos lá Vai, deixa ela descer Aí você não está deixando ela nem descer Vai soltando devagarzinho o freio Segura o freio na metade Não aperte ele até o final Assim, ó Deixa eu mostrar Aqui ele todo, né? Aqui ele todo Você segura ele na metade assim, ó Está vendo? Aí a bicicleta vai descendo Está vendo? Se eu soltar ele duas vezes A bicicleta desce mais Aqui, você está na descida Vai Eu vou um pouco mais para frente E vou ficar te vendo Sai do canto aqui Senão você cai Vai mais para lá Isso Isso, vai Vem, vem Olha para frente Vem mais para cá Vem mais para cá Você está indo para a queda da rua Faz parte Você não vai aprender Se você não perder o medo Vai Pode soltar um pouquinho Vai Isso Não está Está devagar Pode ir Aí, ó Aí, ó Desse jeito mesmo Você vai segurando o freio assim, ó A bicicleta está descendo devagarzinho Está vendo? Aí, ó Não precisa pedalar não É só soltar o freio E ir apertando Que dificuldade E eu não sabia nem usar o freio Quando eu ganhei a minha primeira bicicleta Eu bati na guia Eu quase que Ia de cabeça no barraco Porque a casa era de barraco Mas está aí Não sai do lugar É um medo Vai Pode deixar descer um pouquinho Aí, ó Desse jeito Vai Desse jeito Mantenha assim Direto Indireto Agora freia devagar Devagar Meu Deus do céu Agora chegamos na parte reta, né Vencemos a ladeira No final da ladeira Que ele aprendeu É como controlar o freio Ele esquece de gravar Aqui, ó O córrego aí Essa parte aqui É a parte mais fresca no calor No frio A gente passa aqui E aqui é muito frio No calor É bom que refresca, né A gente passa aqui Que é um pouco frio Agora lá vai ele Deixou até o pai pra trás Agora aqui não tem cruzamento, né Só reto Só os carros que descem daqui E aqui é reto Então Tranquilo Tem uma caminhada pra nós A gente vai caminhar aí Eu vou caminhar Meia Umas meia hora E ele vai de bicicleta Mas tá bom Era por um bom motivo É, agora começou, né A ladeira O menino já desceu da bicicleta E já tá aprendendo a empurrar Olha lá Agora tem que empurrar Cansa, né A ladeira Pedalar Cansa Se não for de marcha E a bicicleta dele não é de marcha Olha lá É de Sem marcha É só A marcha é só Fazer o que? Aí tem que ter perna Pedalar Com essas perninhas finas dele aí Tá sem força Olha lá Tá nem conseguindo empurrar a bicicleta Sobrou pra mim Sobrou pro pai empurrar a bicicleta Vamos lá Te ajudo Pode deixar comigo Que eu puxo com a mão só Olha lá Aí ficou fácil, né Fica fácil agora, né Não tem peso O pai que empurra Passa pro lado de cá Que o pai fica pro lado da rua Vai Olha ele aí Pensa que é fácil, né Ou você pedala Ou você empurra Nós chegamos numa rua melhorzinha Que a outra rua ali Perto das Mini fazendas aqui, né Era meio rural Gosto de ver isso aqui, ó Meio que Natureza Animais Olha o O boi ali Tá com a cabeça pro lado de fora Olha lá Boi, vaca Sei lá que quer É o filhote, ó Vamos ver de perto Olha lá Tá até nascendo o chifre nele, ó Olha Tá com a cabeça pro lado de fora Ele encarando nós aí É o torneio Olha lá É o boi Ó a tomãzinha do chifre Olha lá Tá com a cabeça pro lado de fora Quer comer o mato daqui Por que eu não como o mato daí de dentro Olha lá Tá nervoso, hein Vamos sair daqui Vamos sair daí Olha lá Enfim Olha ali É uma ovelha Uma ovelha, que é? Uma ovelha, é cabra, sei lá Acho que é uma cabra Isso é cabra? É Olha, tá vindo outra Lá vem, ó Tá vindo pra cá, ó Vamos ver se vai vir perto da gente Vamos ver Tá vindo, ó Ixi, tá gordo, hein Tama é da barriga Tá vindo pra cá mesmo, Daniel Olha lá Olha lá Tá até falando, ó Tá bravo Sai daqui da minha propriedade Aí, ó Vem ver nós, ó Já sei, Daniel Por que ele veio te ver Por quê? Porque ele é preto e branco Corinthians O cara deu risada, ó Corinthians, ó lá Ô mãe Ô pai Ô pai Da hora O outro tá bravo, hein Quer que eu chegue perto não, é? Olha lá Esse aqui que é da carinha, ó O outro tá bravo Brigando comigo O outro lá atrás Berrando também É o preto Vamos, vamos embora Vamos embora, vai Vamos embora É o preto Agora chegamos Na parte mais plana Aí, ó Faz o contorno ali E vai reto ali, ó Aí, ó Não esquece de usar o freio É descidinha aqui É Deixa a bicicleta descer Não pedala Na descida você não pedala Só solta o freio Aí, ó Solta um pouco o freio Se tá segurando o freio Por isso que a bicicleta não anda Aí, garoto É isso aí, ó Aí, ó Aí, sim Vixe, agora é descida Vai Vai, continua Para não Agora é descida Aí, ó Tá vendo, ó Sabia que você ia conseguir Agora lá vai ele, ó Eita, ó As mangas caindo do pé E o menino caindo no chão Aí, aí Fui filmar as mangas Você viu que da hora Olha lá o tamanho das mangas ali Top, ó Vamos lá, filho Ele aperta o freio Para E se joga para frente A bicicleta vira Mas vamos lá Agora estamos na reta aqui Nessa retona aí Que nós vamos pegar agora Para ele é de boa E eu vou ter que andar Vou ter que andar tudo isso O único problema É que aqui é bem movimentado de carro Né Passa carro Bastante carro Aí tem que tomar cuidado Ele tem que ficar andando mais na beira aqui Só que na beira tem a bicicleta E o nosso homem Por isso que ele está caindo Mas vamos embora Ainda faltou a caminhadinha Para chegar lá Bom Agora estamos perto do nosso destino Estamos chegando Reta final aí Para o Daniel O Daniel mostrou aqui Agora ele está pedalando forte Olha lá Está mais rápido Está pegando confiança E o negócio é esse, né Pegou confiança Perdeu o medo Daqui a pouco ele está andando até sem rodinha Minha esperança é essa Aquele ande sem rodinha Aí nós arrumamos outra bicicleta aí Ver se o Thiago empresta para nós aí E vamos ver aí Dar uma volta na cidade com ele Quando ele estiver melhorzinho É porque tem que ter noção de ver carro Essas coisas todas assim Mas cuidado, né Aí nós dar uma volta na cidade Tem muita coisa para fazer ainda De bicicleta aqui Dá para fazer várias coisas Vários conteúdos Quando ele estiver Já sem medo de andar Com coragem de pedalar Conseguir se equilibrar Saber usar as coisas certinho Aí sim Aí vamos conseguir ir para algum outro lugar Olha ele gritando lá Ele está conseguindo subir Está conseguindo subir a ladeira Está com força nas pernas Pode pedalar de pé também Se você conseguir Agora sim Acabou a subida, né Daniel Agora está ficando reto Ele está conseguindo pedalar Estamos chegando perto do destino final Aonde nós viemos Que a gente veio aqui Para buscar uma coisa Uma benção E já vai ser o assunto Do próximo vídeo Então Isso significa que Daqui para frente Não vou gravar mais Eu vou começar a gravar Mas O próximo vídeo Então Esse é o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Fortalece no like Tamo junto Valeu É nóis Até que nos ajudou o Senhor Tamo junto E até o próximo vídeo Fui E até o próximo vídeo Adiós